Música Dona Célia, hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer acarajé O verdadeiro, né? Com certeza! Isso você não tem a dúvida! O de Salvador! Então, Célia, eu queria primeiro que você se apresentasse Você é uma baiana que está morando aqui em São Paulo há quantos anos? Estou perdida aqui em São Paulo há muitos anos Eu estou perdida em São Paulo há muitos anos Chegando pra cá tinha 22 anos Então faz 32 anos 30 anos Já morei em quase o estado todo em São Paulo E agora parei por aqui Célia, então, e esse acarajé Eu queria que você me falasse com quem você aprendeu E quando você faz ele Chico, eu aprendi Morando lá, né? Lógico que a gente mora em São Paulo Você é de Salvador? Eu sou de Salvador Eu nasci em Salvador e me criei em Camaçari Então a gente É como fazer uma roqueca É como fazer um bobo de camarão Isso está na veia do banheiro, né? Porque se vê fazer em casa, né? Se vê fazer em casa Por exemplo, antigamente, Chico Que é uma coisa que me deixa muito saudosa Eu sinto muita saudade Opa! Quer o celular? Não, só vou fechar aqui Me deixa muito saudosa, Chico É que a minha mãe, quando ela era viva Como eu comentei com você Nós somos uma família muito grande Então, eram 14 irmãos E lá tinha aquela... Hoje em dia que já não tem mais Se você vê hoje Nem a tradição do Natal Mas é como antes Sim, não é não Antes, quando chegava a época do Natal Era tudo cheio de pisca O pessoal infectava a casa Hoje quase ninguém faz isso, né? Quase... Diminuiu bastante E é como na Bahia Na Bahia tinha aquela tradição Da quaresma, da semana santa Meu pai, ele caçava e pescava Eu crescia acampada em beira de rio Uma beira de praia A gente atravessava para as ilhas Ficava acampada uma semana Por exemplo, uma semana do carnaval Campada de barraca? De barraca, que delícia Adoro essas coisas, Chico E aí, tinha essa tradição na minha família Quando os meus pais eram vivos Ele caçava, ele pescava Então, na semana santa A gente comia o peixe que meu pai pescava Porque ele era um pescador e tanto Até hoje, meus irmãos Peixe de mar Isso, eu tenho irmãos na Bahia Que ainda pescam no mar Ah, é? Olha E então, ela fazia aquelas comidas Daquelas moquecas de peixe frito Moquecas de peixe fresco Então vocês passavam bem na semana santa? Sim, sim Porque juntava toda a família Tinha aquele negócio de fazer, né? Caruruva, tapar E eu aprendi com a minha mãe Tá, agora o acarajé Em que situação que vocês faziam? Antigamente, eu me lembro quando eu era criança Você quase não via acarajé nas ruas Não Não Se fazia em casa Isso, se fazia em casa Como era que se fazia? As pessoas que eram devotas de Cosme, Damião Que tinha filhos gêmeos Ofereciam caruru Certo? O caruru era todas essas comidas juntas Então, eles faziam aquela comida aiada enorme E oferecia para os vizinhos, para os conhecidos Todo mundo vinha Então, se era feito um prato Com todos esses ingredientes Um pouquinho de cada coisa Frango cozido Fazia-se aquele prato E servia para as pessoas Então, é que nem o pessoal que dá doce Aqui em São Paulo eles dão doce, né? E lá dava o caruru O caruru, exatamente Então, isso é um prato Que ele foi entrando na cultura E foi ficando Foi ficando, foi ficando E virou Hoje é tradicional da Bahia Ele virou patrimônio Né? Isso é um prato típico baiano E aí, vamos começar então? Ou você quer contar mais alguma história? Ai, Chico, tem bastante história A gente vai começar Vai contando a medida, né? É, tem bastante coisa para contar Legal Você vai pegar o que? O gengibre ai? O gengibre, Chico, eu esqueci O gengibre O gengibre O gengibre ralado, né? Vamos ver, né? É tão automático É Que aí, quando eu tô fazendo Faltou alguma coisa Opa, tá faltando isso Aí a gente vai lá e pega Tá? Por onde que começa? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou começar pela massa do acarajé Por quê? Quando eu processar ela A gente deixa ela quietinha Ela precisa descansar, não? Não 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 precisa descansar, Chico Ela só precisa bater ela Aham Depois que ela é processada A gente tem que Tem um outro processo Que não adianta eu explicar Que a gente vai perder tempo Você vai gravar de qualquer forma Então nós vamos ver, né? Isso Então, mas eu vou preparar primeiro A massa A massa Porque a massa Depois que eu triturar ela E preparar ela Já tá pronta pra assar Tá Mas não adianta eu assar Pra assar ou pra fritar? Eu fritar, desculpa Opa É E aí não adianta a gente fritar o acarajé Sem o vatapai e sem o caruru Até porque é gostoso comer quentinho, né? Exatamente Então eu vou preparar a massa É que aí não tem problema Que deixar ela lá quietinha Esperando a gente terminar os ingredientes E aí a gente vai vatapai e caruru Beleza Tá bom? Vamos pra massa Vamos pra massa Aí ó, eu sou bastante prática O que acontece, Chico? Aqui o pão Eu preciso picar ele E colocar ele de molho No leite de coco Então você já vai Então eu já vou picar Porque ele precisa ir inchando Porque na hora que eu for bater No liquidificador pra fazer o vatapai Já tá inchado Já tá inchado, é Tá? Eu também acho assim Bem prático, né? Eu faço antes pra não ter que Ficar uma tarefa esperando o nosso Que já podia ter sido feita, né? Já podia ter sido feita Então vamos umedecer Ou então Já que você tá Quem conhece sabe, né? Mas o acarajé Ele é composto dessas três coisas principais, né? Que é o abará, né? Que é o bolinho, né? O coco eu não te peço pra trazer, Chico Palha de banana pra gente fazer o abará Puxa vida Podia ter pegou Né? O abará nada mais é Que a massa do acarajé Que tá cozida No bafo E aí se come Na palha da bananeira mesmo A palha da bananeira é com a pamonha Ah, é pra enrolar na palha da bananeira Isso, pra cozinhar a pamonha Precisa da palha do milho, né? Não tem problema A gente pode fazer uma outra vez Fácil Se você quiser Nós voltamos? Com certeza que eu faço, Chico Então Ela é Ah, então a gente tava falando Tem a massa, né? Que é o abará O abará é a massa do acarajé cozida Ah, essa é a cozida Então quando ele é frito Não chama-se abará Não, é o acarajé Então é o acarajé mesmo Isso Daí tem o caruru Que ele é feito de quiabo, basicamente E tem o vatapá Que é essa massa Que é feita de pão De pão Eu uso pão Um pouco de farinha Esquecendo da farinha, né, Chico? Tá vendo, Chico? Ah Essa farinha É a farinha que Isso aqui você trouxe da Bahia? Não Você acha isso aqui? Eu acho Essa farinha é aquela É uma farinha de mandioca grossa Eu já vi você usando essa farinha aí no vídeo Não, eu não usei A Alexandrina usou Eu não E também uso um pouquinho De trigo De trigo Sua mãe usava também? Exato No vatapá? Sim O que você estava falando? Agora eu esqueci Não lembro Mas enfim Vamos aqui Vamos dar início aqui Nos preparativos do vatapá Isso aí só para deixar de molho E ficar Está pronto na hora Não tem pessoas, Chico Que faz o vatapá Só com o pão Eu não gosto Ele não fica Eu não gosto da textura Que ele fica, sabe Ele fica assim meio airado Tá Aliás, meio não Muito airado Então Eu gosto dele mais liguentinho E aí Então a gente não fica Sem muito segredo, tá Chico? É só aplicar o pão Para poder ficar mais fácil para hidratar Pode fazer com pão fresco Com pão duro Pão duro está guardado lá do endureceu Então não pode estar mofado É, só não pode estar mofado Em condições de uso pode usar o pão do dia Qualquer pão, né? Qualquer pão Qualquer pão não, só esse É, não pode ser doce, né? Não, não pode ser pão doce Tem que ser pão de sal Você já põe a farinha aí não, né? Não É na hora que vai no fogo só Ah, na hora que vai no fogo É Ah, tá É Porque senão você já embola lá antes, né? Uhum Ó, Chico Ok O leite de coco Para dar uma hidratada no pão, tá? Não vamos falar de quantidades Porque... Não é Use o bom senso Exatamente E a intuição Ah, um pouquinho d'água também É Vai mais água, né? Depois Vai Vai E aí reserva, tá Chico? Sim Reserva e deixa ele lá enxando Hidratando, né? Uhum E agora vamos aqui Terminar o processo do feijão Bom, esse feijão é o que você passou no pulsar, né? Isso Duro, né? No pulsar que fica doido, ele vem natural, sequinho, né? Sequinho E aí coloquei de molho ele ontem à noite Ele já hidratou E agora você vai tirar os gás E agora a gente aperta desse jeito assim Que é para quebrar esses que ficaram inteiros Porque o pulsar não quebra 100% Chico E aí não pode virar farinha, sabe? Se você deixar o pulsar por muito forte Ah, ele vira farinha, né? É, ele vira farinha Daquele jeito ali Eu deixo a tormeira ligada, Chico Porque não é desperdício de água não Se eu não fizer assim ela não sobe É, eu sei que ela mexe ali embaixo e já vai saindo, né? O excesso Já foi? Já 100% não sai mesmo Olha aqui, Chico Ah, esse aí é o que saiu de casca Isso é a casquinha, tá vendo? Ah, legal Do... Do... Do pradinho Do pradinho, ó Do pradinho, ó Queimou e começa a perder a borracha, né? É E aí, Chico, já viu, né? Detalhe, Chico A massa do acarajé, Chico, ela é somente cebola, alho e sal Ah, então vai a cebola pra dar um pouquinho de líquido aí, né? Tem algumas pessoas, a cebola, ela tem um papel importante Tipo, eu não sei te explicar Mas, o acarajé, ele tem um segredo, eu vou te contar uma história Opa Um dia eu fui pra Bahia, passear, né? E fui pra praia, que eu adoro praia Eu cresci na vida da praia, então, eu sou que nem peixe, padiaba E aí, eu fiquei numa barraca Até então, eu fazia o acarajé, mas não ficava igual, sabe? Igual da baiana, né? É Aí, eu sentei numa barraca Fui com minha sobrinha, minha família, né? E aí, sentei junto de uma baiana, na beira da praia E conversa, vai, conversa, vem conversando com ela Eu falei pra ela assim, mô, é... Explica uma coisa pra mim Eu sei que toda comida que se faz, tem o pulo do gato, né? E eu acredito que o acarajé também Eu faço acarajé, fica assim, assim, assim Expliquei pra ela Aliás, ela falou assim, como é que você faz? Aí, eu expliquei pra ela, né? Como é que fazia o acarajé Aí, ela deu uma enxadinha Aí, eu perguntei pra ela Conta pra mim, Clô, o que é que eu faço de errado? Aí, ela perguntou Fala pra mim como você faz Eu expliquei Aí, ela falou assim, então, você vai fazer assim Quando você fizer a massa Você vai pôr uns dois dentinhos de alho Um pedacinho de gengibre Que eu não ponho Tá? Por que que eu não ponho o gengibre? Porque o gengibre, ele é um ingrediente Que eu acho, ele é muito forte Ele é quente, né? Se vai o gengibre Na mistura do caruru e do vatapá Por que pôr na massa do acarajé? Fica aquela... muito... Então, eu deixo a massa do acarajé mais suave E procuro pôr o gengibre só Nos outros dois ingredientes Tá? E aí, ela falou pra mim Eu não colocava alho Tá? E outro detalhe Que é um... As pessoas que me conhecem falam Você não pode contar isso Que todo mundo vai fazer Não, eu conto Não tem problema Ué? Você pode fazer, Chico Você tá vendo eu preparar aqui Eu tenho certeza Que se você for preparar Não vai ficar igual Não fica igual, é? Então... Não tem esse negócio, né? A gente... A gente compartilha sim o conhecimento Como ela compartilhou comigo Eu vou compartilhar Hoje não Hoje você entra na internet E você vê todo mundo Todo mundo explica, né? Pois é, que legal Aí ela falou assim E aí você... Quando você bate a massa Você faz o bolinho Põe no... Aí eu falei Ela falou assim, não O acarajeno tem um segredo E eu acredito Que agora nós vamos chegar No que eu comecei No início A explicar O porquê da cebola Você tem que bater a massa Depois de processada Então... Eu já vi lá em Salvador Dentro de uma lata É por isso que elas... As mulheres ficam batendo Com a colher de pau Olha aqui Isso, eu já vi Né? Elas batem aquela massa É porque... Isso é importante É importante É aí onde a cebola entra Ela faz um papel importante Você sabe que cebola Ela espuma Com o ovo Você começa a bater o ovo Ela espuma E vira aquela... Né? Então como a massa Precisa ficar fofa Aerada Pra poder fritar É onde a cebola Faz um papel muito importante Aí ela falou Então a massa Depois de pronta Você tem... Agora você amassa o alho Mesmo que vai bater? Você amassa ele? É... Eu vou amassar já O que eu vou usar no caruru Tá, Chico? Já... Ah, tá Mas então não é pra... Eu não perco tempo, Chico É, já vi mesmo Que você é mais prática Eu não perco muito tempo não Você vai ver que eu sou muito prática E eu gosto de ir cozinhando, Chico Minha pia assim, ó Limpa Fico desesperada Ah, eu também não sei cozinhar com pia suja não Não Então os que eu vou usar pra bater no criticador Só deixei dele Ah, tá bom, entendi Tá Beleza Aí, Chico Já era, Chico Hum Ela me deu o fundo do gato Acabou, Chico Aí... O bolinho fica mais macio Fica mais macio Ele... Ele cresce, né? Aham E... E... E fica eradinho Fica uma belezinha, Chico Olha, você amassou E agora tá... E piquei Esse é pro caruru, você falou? É É O caruru, Chico Eu vou descascar essa cebola Aí você já descasca todas as cebolas, né? É Eu também sou assim Já vai usar, então eu já descasco tudo, né? Já tá na... É No embalo Agora tem aí uma... Uma penetra aí Que é uma cebola roxa É, que sobrou do tempero no dia a dia Você faz diferença de cebola roxa e cebola branca, não? É... Eu gosto de usar a roxa no caruru No caruru Mas não faz diferença não É frescura de cozinheira viver É, né? É Não faz diferença não Você sabe que a roxa... Eles dizem que é mais forte, né? É É... O banheiro gosta muito da roxa É essa que eu usei Aham No dia a dia Aí eu coloquei aqui pra usar aí Ah, eu tô conversando com você Não posso encher a boca d'água pra mexer com a cebola, né? Se sabia que a gente enche a boca d'água e não sabe Ah é, não chora, né? É verdade É Aqui é o gengibre Isso aí é o gengibre É Você descasca ele, né? É Eu dou uma descascadinha pra poder... Agora tem uns gengibres que eles são mais duros, né? Que já começou a virar meio pau já, né? É... Esse é bom gengibre, né? É o que ele é mais forte de sabor Mas ele tem aquelas fibras, né? Mas bater no liquidificador desaparece Desaparece Esse daqui é o que eles põe hoje em dia Tudo é muito agrotóxico, né Chico? Ele tava tudo assim muito viçoso, né? Pois é Aquele lá que tá no vinho aqui é mais... Leva mais tempo na terra, não tem agrotóxico Então ele é como francafira, né? Lá em Camaçari que você cresceu, vocês moravam na zona rural? Ou era na cidade? Chico, quando? A chácara do meu pai na época era rural Era rural A cidade foi crescer A cidade engoliu, né? Bahia engoliu A chácara hoje nem existe mais, Chico Era a coisa mais linda do que em Tau do meu pai Todo tipo de fruta que você imaginar na Bahia Lá tinha, Chico Meu pai... Genipapo Genipapo Tinha vários tipos de mangas Caju Jaca tinha vários tipos Coco também tinha vários tipos Umbu Tinha umbu Seriguela Umbucajá Jambu Chico Que saudade que eu tenho Jambo Aquele jambo Aquele jambo que é escuro É branco por dentro, né? É vermelho Parece uma beira É vermelho Dá uma arpona alta, né? Meu pai tinha um caju Chico Nunca mais na minha vida eu vi esse caju Ele pelejou pra ver se ele conseguia O pé de uma manga que chamava... Ai, Chico, deu branco Gigantona Gigantona Ela é gigante Coração de boi Isso, Chico Só que não é um coração de boi igual a daqui É maior Ela parece uma manga rosa, né? Coração de boi aqui Lá o coração de boi... Ela é verde, Chico Ah, é? Ela é verdinha Mas é uma manga, Chico Porque ele chega todo sábado Ele ia na feira Quando era época de manga Buscar essa manga Ah, mas esse não tinha o pé lá Nessa casa? Esse pé... Ele ia todo sábado Comprava uma manga, Chico E vinha E ele... Eu adoro chupar o caroço Ele não deixava Eu era caçulinha Eu tinha todas as coisas A regalia Mas essa manga Ele não deixava chupar Ninguém chupava Porque ele comia Ele queria plantar Vocês sabem que não pode pôr a boca, né? Eu não sei porquê Ele falava isso E aí ele lavava aquele caroço E deixava lá pra ver se nascia Ele não nascia, Chico Não nascia Então essa foi a única planta Que ele não conseguiu tirar Que ele queria ter no quintal Ele não conseguiu tirar E era essa manga enorme E ele tinha um caju Um pé de caju Que Chico... Por Deus do céu, Chico Acho que dava uns... Uns 700, 800 gramas Um caju O quê? Eu era um capetinha Seu pai era pescador, né? É Tô brincando, gente Eu acredito Eu acredito Ele era um capetinha, Chico E aí, às vezes Ele ficava deitado na rede Assim, do lado de fora E ele falava assim O pai tava com vontade De tomar um coco Uma água de coco Sobe ali, nega Vá Eu subia, Chico Subia no pé Pé de coco baixinho Eu subia Sem corda, sem nada Gavava assim, é No peitinho No peito assim Ah, você subia desse jeito? Eu subia, Chico Eu arrancava o coco Eu chegava lá em cima Eu botava o dedinho assim No coco Eu era um capetinha Você tirava sem ferramenta Sem nada Sem nada Subia, enfiava Não era com o pé que você tirava? Com a mão Você era forte, hein? Depois eu catava na... No engaço ali Ah, na palha E pulava embaixo Descia assim Aí a palha me deixava lá embaixo Era terrível Aí ele falava assim Tu era pra nascer homem Ele falava desse jeito Mas nesse pé... E quem disse que ele deixava eu subir nos pés de árvore? Quando eu fiquei mocinha Você não pode, né Chico? Principalmente quando a gente tá naqueles dias, né? Se eu pegar você em cima de um pé de árvore desse aí Entendeu? Eu te quero, migrinho Ele falava desse jeito Eu não podia subir E nesse pé de cajueiro eu não podia nem passar perto Ele falava assim Se você encostar nesse pé de cajueiro Esse cajueiro bichar Você vai tomar uma surra Que você vai ficar quieta no chão E aí a gente ia me preparar muito rígido Mas Chico Era a coisa mais linda Aqueles cajus Gente, mas a pessoa não aguentava comer o inteiro A pastanha, Chico Era gigante Era gigante Será que não era porque você era pequena parecia grande? É não, Chico Era grande mesmo Era grande Gente, tinha 700 gamas Não dava pra pessoa comer então Era um cajuzão Não, e ele era aquele caju branco, Chico Não era porque tem um coelho lá É aquele caju amarelinho, sabe? Mas você catava Ele catava o caju assim, com gosto Ele partia o caju todo mundo Gente, será que existe isso ainda? Vamos ver os baianos que vão assistir aí O que eles vão falar Se algum conhece É, vamos ver se ainda tem desse caju, Chico Maravilhoso É um caju azul, não sei Eu só sei que ele era muito grande A árvore era igual? Não, crescia muito, viu Chico? Crescia mais também? Não crescia muito Ah, não crescia O que eu me lembro Ele era pequeno Eu tinha um pé de caju do meu pai Meu pai tinha um pé de caju De todo jeito no quintal Sei, diversos Eu passava o dia inteiro Enfiado dentro daquele quintal O que você me perguntar Dentro daquele quintal tinha As graviolas do meu pai Era a coisa mais linda Mas era porque Ele ponhava os pés de coco do meu pai Ele colocava muito ureia Ah Então não dava aquela largada Não sei Era aquela linda As frutas dele Porque ele gostava Cana, caiana Era uma cana que hoje você não vê Que era uma cana grossa assim, amarela Que você chupa Ela era molinha Mole Então tinha muita coisa No quintal do meu pai Minha filha A conversa tá boa Mas vamos voltar pra nosso acarajé aqui É Senão esse vídeo vai ficar quilométrico Então vamos lá Chico Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou bater as cebolas, tá Chico? Uhum A primeira cebola Essa cebola Essa cebola Ela vai pro acarajé Ela vai pra todo mundo É E aí o que sobrar eu uso O batapá O batapá E pro caruru também vai, né? É, mas o caruru é picado Ah tá, o que sobrar da batida, né? Isso, aí o ralo Lembra que eu falei pra vocês? Sim, sim Agilizar Ô Cluiz Isso vai dar assim, o que? Uns 20 acarajés? 10, 15? Quanto dá? Dá Dá mais, Chico Dá mais que isso? Dá no tamanho que eu faço aqui Ah, você faz menorzinho É que eles fazem muito grande pra venda, né? Uhum Então o acarajé tem que ter Mais ou menos esse tamanho lá pra venda Ô louco É, um pouco menor É, eu já comi metade, né? Em Salvador eu estive lá agora É um pouquinho menor Mas é quase isso aqui É E aqui a gente faz um pouco menor Um pouco menor, né? Não tem necessidade de fazer Porque não é pra venda, né? É pra degustar em casa Então vai dar mais que 20 Caramba E o alho? O alho também vai Tá vendo que ela fica Ok, agora vamos ver se você consegue mostrar o alho também, né? O ponto Para as pessoas Ele tá bem sequinho, né? Tá, ela tá bem Tá vendo que ela fica Uma massa bem Consistente Fica consistente E aí agora que é Bate com a colher Agora Aí eu vou Ainda não? Ela não é que ela precisa descansar Eu vou agilizar agora Ah, você vai agilizar até o outro lado E deixa ela lá quietinha Na hora que a gente tiver com tudo pronto Aí eu bato ela Até ela chegar no ponto aí Você vai ver o ponto, tá? Aham Pra gente fritar E quanto tempo que você bate mais ou menos essa massa? Dez minutos? Aham Fica aí, Chico Mais ou menos Eu lembro das baianas lá em Salvador Elas ficam batendo É porque ela perde o ponto, sabia? Aham Por isso que eu não vou bater agora Se eu bater agora Eu vou ter que bater de novo depois Ah, ela perde o ponto Ela perde o ponto Porque vai abaixando de novo A gente tem que bater pra entrar o oxigênio Pra aerar, né? Depois baixa Isso, o oxigênio da massa Entendi, legal E aí quando eu paro de bater O oxigênio sai da massa Claro Por isso que toda vez que elas vão fritar Elas dão uma batidinha Sim, acho que é isso que eu lembro mesmo E você vai bater com essa colher mesmo? Não, Chico Eu vou bater com uma maior Fica melhor Tá vendo, Chico? Aqui ó Tá só o feijão e a cebola Agora eu vou pôr o sal E o alho Tem um alhozinho E o alho, é E agora eu vou pôr o sal, tá? Ah, tem sal também É que tem que salgar Eu vou... Eu tava pensando Se ia sal ou não Vai Eu não gosto de pôr muito não Porque aí fica muito forte Acabou Mais ou menos Bom, agora a reserva Aí agora a gente vai deixá-la lá Pra agilizar o receio Depois eu finalizo a massa, tá? Só vai bater na hora que for fritar, né? Fritar Próximo passo Bom, como já tá ali a cebola batida Eu vou agilizar o vatapá Vatapá Isso Mas eu vou dar uma... Uma limpadinha aqui, Chico Ah, tudo bem Então vamos deixar ela limpar primeiro Vamos agilizar aqui Primeira coisa Vai o caldo de peixe Uhum Farinha Essa farinha de mandioca Eu queria que você mostrasse ela direitinho Como que é Um pouquinho na mão Oi, Chico Desculpa Desculpa Aqui, Chico É a deusa, Chico Farinha deusa É a farinha deusa É a farinha deusa Mas isso é floquinho? O que é? Ela é flocada, né? É flocada É O vatapá Ele é feito com o pão Certo? Que já está de molho Com leite de coco E um pouco de água Já está de molho No liquidificador Não tem como você fazer um pouquinho, sabe, Chico? Essa comida aqui Não sei Eu não sei cozinhar pouco Eu estou fazendo o mínimo possível Que você vai mostrar pra vocês Ah, é? Geralmente você faz um pouco mais É Não vatapá vai água, tá, Chico? Vai um pouco de água Não vatapá vai água Então eu gosto de fazer isso Eu não gosto de desperdiçar nada Tá Pra não perder o leite de coco Pra não perder o leite de coco, é É Vem os detalhes Vem os detalhes Música 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 Essa eu gostei, vai ser legal, essa vai entrar no vídeo 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 cacetada, nunca aconteceu? Vídeo cacetada É porque eu tava filmando Nossa, pegou a você também Quer se trocar, né? Não, a gente tá na cozinha, né? Tá na chuva, tem que se molhar. Beleza. Agora você vai ficar famosa de qualquer jeito. É, né? Pronto. Ó, Chico, essa é a massa do acarachudo. Do vatapá. Vem. Uma massa de bolo bem... Bem aguada, né? Se você provar isso aqui, Chico... Não, eu espero. Não, eu faço questão. É? Eu faço. Eu vou ter que provar? Eu faço questão que você prove dela crua. Tá, isso. Nossa, ela bota um monte, né? Você vai gostar. É gostoso. Daria pra comer, mas tá fome, né? Sim. Ela já é saborosa, crua. Você imagina isso cozido. Hum, tá muito bom mesmo. Vam atapar agora pra fogo. Vamos ver como é que é o processo, seu. Pronto. Tem mais alguma coisa? É a hora da cebola. Ou da farinha. Você já ligou o fogo? Já. Já. Ah, isso aí você vai dissolver o trigo. Duas colheres de trigo, tá? Duas colheres. Umas três. Esse aqui também. Ah, você vai por essa. Mais ou menos uma xícara de... De farinha de mandioca. De farinha de mandioca. Você fica em Pelotó, beba com o vídeo caderno, rapidinho, já joga lá. Não tem rosco, não. Isso aí você vai jogar depois, né? Não, faz tudo junto ali. É tudo junto? É. Eu pus separado pra poder saber mais uma ideia. Pra poder ver, né? Mas geralmente eu... Já joga ali. É muita coisa, né, Chico? Não, foi legal, né, que você fez separado. É, eu faço separado. É, eu vi muito minha mãe fazendo isso aqui. Meu pai tinha pé de dendê também no quintal. Ah, vocês faziam óleo? Meu pai poliu o dendê maduro e a minha mãe fazia. Essa cor é muito bonita, hein? Que linda. Dá menos de uma xícara, né? É, uma xícara. E agora não pode parar de mexer, viu, Chico? É, porque senão vai grudar no fundo, né? Mas aí é rápido também, né? Dez, quinze minutos? É, por aí. Não demora muito, não. Aí você vê que precisa de mais dendê. Como é que você vai saber se precisa de mais dendê? Experimentando ou não? Quando ele tá cozido, se eu colocar de mais dendê em excesso, ele vai ficar assim, Chico, ó. Ah, tá, vai ficar tipo minando. É, o dendê, ele separa. Se tiver demais. Se tiver demais. E aqui não pode parar de jeito nenhum. Porque por causa do camarão, aliás, por causa do amendoim e da castanha, ele gruda no fundo. Aham, a mãe pedia pra você fazer isso? Não? Ficar mexendo batapá? Era trabalho seu. Não, exatamente porque tinha muita mulher, né? Minhas irmãs ajudavam. São cinco, nós somos em cinco. É nove homens e cinco mulheres. E eu era caçulinha, então eu ficava mais, era xeretã mesmo. E ela, sai daqui. Eu gostava de ficar olhando. A minha mãe, Chico, ela foi uma mulher muito batalhadora. Ela foi lavadeira, minha mãe. Hum, lavava pra fora. Ah! Uma coisa que eu vou te perguntar, Chico, você vive por aí, por esse sítio afora. A minha mãe lavava roupa pra fora, Chico. Eu lembro que ela, eu lembro, assim, daquele monte de trouxa de roupa das madames, sabe? A minha mãe lavava uma roupa, que eu me lembro, eu tô conversando com você, eu tô vendo aqueles varal, aqueles lençol parecendo um coco na cerca. E a minha mãe, a minha função era fazer isso. Quando ela tava na hora, ela enxagava a roupa, ela falava, Félia, vai lá buscar, sabe o que, Chico? Um patchulinho. Ah, é uma planta? É uma planta. Ah! Chico, essa planta, ela vai lá buscar. Eu ia buscar, ela tinha uns paninhos quadradinhos, cortadinhos. A gente fazia uma trouxinha e macerava aquele patchulinho e dissolvia sem soltar pra não fazer aquela faropa da folha na água. Não podia, tinha que ficar só o caldo, aquele sumo. Só o caldo é que entrava ali. Na água do enxague. Na última água. Na última água do enxague. Ela apanhava as roupas, Chico ficava um cheiro maravilhoso. Delicioso. Era uma maciante dela. Aham. E você vai me perguntar se eu já achei mais essa planta? Será que você já viu essa planta por aí? Ah, e pessoal de São José dos Campos e região, se vocês souberem onde tem... Por favor! É, peça pra mim, depois eu dou como é que chega na sua mão. Uma cordinha e tal, chega atrás, é o músculo, sei lá. A gente vai descobrir. Mas na Bahia minha mãe usava isso. E você chama de patiolim, né? O nome era patiolim. É. E outra coisa que ela fazia também, você já tomou aquele mingau que vende nas feiras na Bahia, Chico, de milho e de tapioca? Não cheguei a tomar, perdi essa. Você perdeu essa? O pessoal baiano não me apresentou isso, gente. Chico do céu, nas feiras. Mingau de milho com mandioca. Mingau de milho e de tapioca. Tapioca. Lá se faz um milho, esse mingau de milho e tapioca que os baianos. Toma de copo, assim? Uma para mais de manhã. Ah, eu quero. Eu quero isso. Você sabe fazer? Eu quero. O que é que eu desejo? Sei, Chico. A minha mãe fazia isso para vender no trem. No trem? É. Eu não sei se era vendedor, eu não me lembro se eram meus irmãos. Alguém vendia. Que vendia para ela, aquelas panelas, uma assim. Ela ia com a panela? Fazia a rodilha, ponhava na cabeça. E servia dentro de um trem, Chico. E daí ela tirava com uma concha e botava num copo? É. Vai os copinhos, descartava. Já era descartado nessa época. E era servido com a canela, quem gosta de canela. Chico, que delícia. Ai, que vontade. Você não toma em lugar nenhum, Chico, aquele mingau que nem é feito na Bahia. Gente, esse aí eu vou te encomendar. Que é o mingau feito com tapioca e o mingau de milho verde. Eu acho que eu queria tomar esse negócio agora. É muito bom. E ela fazia isso também. Minha mãe fazia uns kituts, bolo, de arrepim. Para vender também, não. Fazia quando eu parecia. Mas ela fazia mais para a gente em casa, né? Está chegando o ponto ou não? Está engrossando já, Chico. E escuta, e a mãe não cantava? Cantava, Chico. Só que eu não vou lembrar. Eu vi ela cantando muito, mulherinha dele, quando ela estava lavando roupa. Pois é, quando está lavando roupa é uma hora boa de cantar, né? Vai passando o tempo. Sim, eu vi ela cantando. Cantava muito também quando fazia farinha, Chico, que a gente ia para a casa de farinha. Meu pai tinha um sítio de laranja e ele plantava, onde olha o que a gente fazia farinha. Mas seu pai era um homem muito trabalhador, hein? Meu pai e minha mãe. E os dois? Os dois, era até eles. Meu pai era muito trabalhador. Morreu trabalhando, Chico. É? É. Então eu vou morrer assim também. Ele caçava, pescava, Chico. Olha, Chico, está quase no ponto. Está quase no ponto. Ela tem que ficar mais grossa, está vendo, Chico? Tem que engrossar um pouquinho mais. E agora? Você acha que precisa mais? Eu ponho isso aqui, ó, e rapidamente. É, porque senão embola só ele ali, né? Uhum. Está vendo? Rapidamente mexe e ele dissolve, está vendo? Sim. Então, você estava me falando que na Bahia o pessoal tudo faz, come isso aí quente ou frio, né? Você come quente, quem chega na hora? Come quente ou frio. É. Eu particularmente gosto de frio. Gosto de frio. Eu acho que ele com arrozinho, guatapau, carolú junto, ou um frango, um molho, ou um peixe. Estima do céu. Mas você abre o acarajé e coloca as coisas dentro? Também. Também. Ou coloca no seu prato e monta ali. Tanto faz. Do jeito que você quiser. Na Bahia, como elas vendem na feira. É. É, tem que botar dentro, né? Alguém, alguns, vai comendo, né? Então, ela abre e põe que nem o cachorro quente aqui. É, ou senão é no prato. Quando você tem, já tem hoje, tem baiana que já serve no pratinho. Então, ela pica o acarajé e aí põe os outros ingredientes do lado. Eu comi assim, agora eu tô lembrando, eu comi o em Salvador assim lá, no prato. É melhor, porque não vai caindo, né? Não. É um pouquinho mais caro que você tem que pagar o prato, mas vale a pena. Porque as baiana, quando ela faz esse vatapá pra vender no acarajé na feira, na rua, ela não deixa aparecendo esse cheiro verde, tá? Não? Não, eu deixei porque aqui é gourmet, é nóis, tá? A gente tá fazendo pra nós comer, então quando se faz... E por que elas não deixam aparecer? Porque a Chica tem gente que não gosta, né? Ah, parece que é sujeira. Isso, aí você tem que bater pra sumir na massa, tá? Ih, bestilado. Olha aqui, Chica. É agora, é esponja. Olha aqui. Você tá vendo que ele tá soltando? Tá soltando. Isso, soltou. Olha o... Ele tá uma massa só. É, olha o dendê separando da massa. O excesso que tiver na massa ele vai separando. Então não vai precisar mais, né? É, não vai precisar de mais, tá vendo? É onde ele mostra o ponto, Chico, olha. Ó, você faz assim, ele tá soltando da panela. Ele tá soltinho, né? Olha que legal, gente. Então a gente deixa cozinhar bem, porque, né? Bem que você falou que parece uma polenta. Então, mas é isso aí, você falou de azedar. Você pode guardar na geladeira e comer no dia seguinte? Pode, pode. Isso aqui dura uns 3, 4 dias na geladeira. Na geladeira. Lógico que fresquinho deve ser muito mais gostoso, né? Mas amanhã ele vai tá mais gostoso. Amanhã é melhor? É igual feijoada, pizza. Isso. Isso, Chico. E lá, quando o povo faz pra oferecer, Chico, é caldeirão desse tamanho. É muito. Só homem mexe, viu? Mulher não aguenta mexer, não. Só homem mexe que não aguenta. Mulher não aguenta mexer, não. Ah, só homem mexe por causa que é pesado. Não é porque é o santo que pede, né? Não, só homem mexe porque mulher não aguenta. Eles fazem aquelas paneladas assim, de caruru, pra servir. Agora desliga o fogo. Agora vamos pro caruru, Chico. Caruru. Isso. Caruru que eu sempre pensava que era com o nosso caruru daqui. Você conhece o caruru? Que é aquela planta... É, a plantinha lá que faz o fogadinho, né? Lá tem também? É, lá a gente chama limitar. Vamos pro próximo agora? Vamos. Você falou que ia me ensinar como é que cortava o quiabo. Sim. E por que que tem que ser assim, picadinho? Sim. Porque o caruru em si, ele é o quiabo picado. Aham. Não é o que tá... Não, todos os baianos falam isso e eu já sei que é assim. É. Mas uma vez que eu fiz um batá com o caruru, eu coloquei o quiabo em pedaço grande e ele cozinhou tanto que ele ficou desmanchou. Desmanchou. Só que lá na Bahia, quando faz assim, é quiabada. Ah, chama quiabada. Quiabada. Põe menos ingrediente. E aí o caruru é quando pica direitinho desse jeito. Pica direitinho e põe mais ingrediente. Corta em cruz, Chico. Ah, corta em cruz. Ah, tem algumas superstições. É, porque facilita, né? Não, é pra facilitar ficar picadinho. É. Tá? Se eu tenho pressa, eu enxugo no pano de prato todos os quiabos. Ah, é? É. Porque tem que ser enxuto. É, mas ele tem que estar seco. Ou então você lava mais cedo e deixa ele escorrendo. Por quê? Quanto mais água, mais gozamento, batento, ele vai ficar. Então o que é que eu faço? Eu lavo eles, abro um pano de prato assim, ó. Jogo eles em cima do prato e... Enxugo. Enxugo ele grosseiramente, tá? Porque quando eles sequiam, fica melhor pra cortar. Aí eu faço esse processo em todos os quiabos e depois eu volto só fazendo isso, picando. Chico, na Bahia, a gente faz esse camarão aqui do jeito que ele tá aqui. Ele tanto vai ali no batido, tá? Que a gente bata de papo na mistura do caruru. Como deixa uns inteiros. Como deixa ele assim, desse jeito vai e refoga ele só com alho, cebola e azeite. Deixa ele sequinho. Que é aquele camarão que se põe dentro do acarajé. As baianas usam esse camarão em cima do acarajé na hora que tá fritando. Esse bolinho do acarajé com o camarão em cima da massa, tipo assim, na hora que ela bate, que ela põe um bolinho pra fritar, ela já vem com alguns camarões assim inteiro e enfia dois ou três camarões na massa, dá do lado mole. E depois que fritou, que ela vira, ele fica grudado na massa. Esse acarajé é mais caro. Sim, porque vem com camarão especial. Camarão em cima. E ainda vai camarão dentro da massa. Dentro também. Camarão em cima. Pronto, Chico. Isso aí a gente reserva. E agora você vai picar o tomate ou não? Então, Chico, o tomate é só pro vinagrete. Eu não ponho tomate aí não. Ah, é pro vinagrete? Sempre assim, tem um vinagretinho na sua parte. Vamos lá agora, Chico. Agora vamos cozinhar o caruru. O caruru. Tem pessoas que põem tudo Chico aqui dentro. De uma vez, né? Põe água. Aquilo vira uma baba, Chico. E o segredo do meu caruru, ele não fica tão babento, porque eu faço dessa forma. Eu recheio o tempero primeiro. E coloco ele sem aquela mistura. Eu só ponho aquela mistura, Chico, quando o caruru tá quase cozido. Quando o quiabo tá quase cozido. Eu não ponho limão. Tem gente que escalda ele com água quente limão. Põe água no fogo com limão e põe ele dentro assim, ficado. Depois escorre, deixa, dá um susto. Sei, mas tira muita coisa dali do quiabo também. Das propriedades do quiabo. Mas a intenção mais é cortar a baba. Mas a baba não faz parte. Faz, né? Faz, faz. Um caruru sem baba. Não é caruru. Hum, tá um cheiro, gente. Maravilhoso. Uma coisa mais gostosa. Sem pressa e com amor. Caramba. Muito amor. Não ponho sal, agora sim. Porque o camarão já tem, né? O camarão, o amendoim, a castanha. Então pra não correr risco de salgar, a gente experimenta depois. Que vai tudo incorporar junto, né? Não ponho. Caramba. Lembra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Aqui agora deixa ele cozinhar Deixa cozinhar E aí quando tiver quase cozido Aí você joga do liquidificador E o cheiro verde É o camarão Amendoia, caçanha batida E a gengibre Aí vai esse aqui e mais o cheiro verde Tá bom Você vai fazer o vinagrete agora? Agora eu vou colocar o vinagrete E o vinagrete você faz com o vinagre mesmo? Não Chico, eu ponho o limão Limão É, eu ponho um pouquinho de limão Mas é bem sucinto mesmo Só pra não... Então é limonete O vinagrete ele é diferente Não é esse vinagrete que a gente faz aqui Mas lá na Bahia era assim que a sua mãe fazia? Não? Sim Com pouco, quer dizer, com limão e pouco limão ainda Pouco limão, não pode pôr muito Que nem a gente tem pela salada normal aqui Não é que não pode Tem algumas baianas que não põe nada É só o tomate picado Sem sal, sem nada Sem nada Eu acho que eu já vi Porque o tomate verde ele já é azedo Ele já tem o saborzinho Azedinho É, não precisa do azedo Então dispensa É Certo? E outra Elas ficam na rua, Chico É, e se estraga, né? Estraga O tomate verde não estraga não O tomate verde não estraga fácil Então tudo tem um... Faz um sentido, sabe? É, boa observação Olha lá, Chico Como já mudou a textura É, já tá menos gosmento, né? Tá menos gosmento, tá vendo? Esse é o ponto, Chico De colocar O camarão, amendoim e batido Tá vendo? Ele cozinhou sozinho, tá vendo? Só na água e nos temperos Isso, é Tá? Agora que eu coloco isso aqui Tá Que aí vai pro... Pro final E ó, Chico, ainda tem mais, tá? Eu acho que eu nem vou pôr isso tudo aqui Porque é muito É muito É Ih, mas o que você faz com esse sobra? É, e alguma coisa aqui não bateu, Chico Deixa eu ver o que foi que não bateu Caiu aqui inteiro É, camarão? É a gengibre, quer ver? Ah, a gengibre É Mas e aí, o que você vai fazer com o resto? Porque não mata e engorda, né? O que você vai fazer com o resto que sobra? Ah, eu congelo Ah, você congela Claro, pro próximo Não tem problema Não tem problema Não tem problema Mas eu vou experimentar Eu acredito que é muito Tá quase então? Tá quase pronto, Chico E como é que você sabe que tá quase pronto? Porque ela vai mudando a textura Ela vai secando Essas bolinhas O jeito que Que diz alguma coisa também Aham Entendeu? Então você conversa com a comida Converso, Chico Aí eu ponho um pouquinho no prato Dou uma provada pra ver se o Você põe no prato? É, um pouquinho só Pra ver se o quiabo tá molinho Bom, o quiabo tá mole, né? Não é possível Essas alturas não estão Quarenta minutos aí, né? Já tem uns quarenta minutos já Opa, tem Tem quarenta minutos que esse negócio tá cozinhando aí Pra mais Aí eu faço assim, ah Chico Tá bom já Mas os outros você fez? Ah, fez também, você experimentou É que esse aí não dá pra botar na mão assim Por causa do queima, né? Esse queima Tá cozido, Chico Tá cozido, né? Uhum E agora a próxima etapa é fritar o acarajé Não, 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 não é ainda Tem que bater Tem que bater Vamos bater no bicho O acarajé de coco Essa mistura Quando vai se fazer o abará Eu tenho que separar um pouco dessa massa aqui Do jeito que ela tá aqui, ó Uhum Põe numa vasilha à parte E vai essa mistura aqui, ó Nessa massa Separar pra fazer o abará Entendeu? Eu entendi Ah, o abará é com isso, então O abará vai esses ingredientes aqui O acarajé não O acarajé não O acarajé é só sal, ar Então não é o mesmo bolinho Um é frito, outro é cozinhado Não é Tem esses ingredientes aqui Não é o mesmo entre aspas A massa é a mesma A massa essa é A do abará que é cozida Tem esse tempero Vai esse tempero Tá certo Aí eu ponho numa vasilha separada Misturo E cozinha no vapor, né? E cozinha no vapor E põe um pouco também de De dendê De dendê na massa Pra fazer o abará Que é como se fosse fazer Uma tamonha É onde a gente faz Na palha da banana Ah, essa que faz Na palha da banana E isso cozido no bafo Tá Cozido no bafo Não vai na água Que nem a pamonha É no bafo O abará é no bafo E demora? Um pouquinho Aham Um pouquinho, Chico Então, Chico, aqui Aqui nós vamos voltar É aquela massa que a gente Bateu no criticador Processou Com cebola Então aqui tem cebola Alho E sal E o fradinho E o feijão fradinho Não é nada Agora a gente vai bater Chico Com as costas Da colher de pau É só esse processo, Chico E a gente vai batendo E ela vai crescendo Vai crescendo Ela vai ficando branquinha Ah, vai mudando de cor Ela vai mudando de cor, Chico Escuta, você já tentou bater na batedeira? Não, funciona, Chico Não dá certo Não dá É esse processo aqui, tá? Não adianta bater em canto nenhum De jeito nenhum Só fica igual E com aquele negócio que faz clara e neve Não Também não dá Tô me sentindo na Bahia, gente Me preparando pra comer um acarajé com batapá e caruru Que já tá cheirando uma delícia Só o cheiro, a gente já tá quase na barriga cheia É Eu não quis nem experimentar, viu? Olha como cresce, gente Muito interessante E aí se você deixar uma, duas horas Ela vai baixar de novo É, aí ela volta Ela não fica mais aerada É só bater de novo, tá? Só bater de novo Quanto menos líquida ela ficar Melhor Melhor Então, ó o truque Lavar a colher Pra ele soltar mais fácil, né? Sim E pra tirar o azeite Sim, pra não cair ali no... Na massa Na massa Ah, o tempo Olha lá Vamos ver o tempo que fica aí É Ela tem que dar o tempinho pra fritar, né? A gente só vira E não é rápido não, né? Não Só vira quando você percebe que começa a pretejar em volta, é isso? Ele vai ficar não Tá ficando na cozinha, né? A gente até pode virar Antes Mas daí depois tem que revirar Depois eu reviro de novo Aqui, ó Chico Ah, já tá virando Ó Ó Ó Chico Ai, meu Deus Tá assim, ó Chico, ó É Ó Só dá um toquinho Sim Olha Ó Só dá um toquinho e ela vira na teira Aí tá chegando mais uma boca pra comer Quer se apresentar? Quer se apresentar? Como é seu nome? É Luiz 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 Carlos dos Santos E você gosta de acarajé, Luiz? Gosto Tu vai pro vídeo? Não, porque você é de São José do Rio Preto, né? É E parece que as suas comidas preferidas não são as baianas, né? Não são Mas você come porque não tem outro Não tem outro e comia, né? Ah, fala a verdade Fala que aí a minha mulher faz o acarajé que... né amor? É verdade, é bom É bom, né? E quando eu faço, todo mundo que come, né amor? Todo mundo elogia Que é de novo Aham E você sabe que ele tá bom quando a cor dele fala, né? É, e a gente enfia esse garfo Se o garfo sair liso, esse aqui tá bom já Esse é o primeiro, né? Se o garfo sair liso, Chico, ele tá bom Isso Bota pertinho ali da cama pra ele ver Isso aqui na Bahia serve assim, né? É Assim, pessoal, olha que delícia Pode crescer o olho aí Eu não vou falar faça na sua casa Claro, vai ser impossível É impossível, mas contrata a Célia que a Célia faz Aham, vamos botar o número da Célia aí, Carol Né? Se for aqui na região, você vai, né? Bom, Chico E aí, Chico, não é nota, Chico? Ah, não tem nota, isso aqui é fora do concurso, gente Isso aqui não vale Porque é acarajé É, como todos os acompanhamentos, é um dos meus braços prediletos E esse aqui tá do jeito que tem que ser Chico, lindo, gente Parabéns, parabéns E aí, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto